Eu sou J.C. Oliveira, sou aluno do mestrado profissional em mídias criativas da EcoFRJ e vou aqui apresentar um pouco da experiência que eu tive num curso que eu dei recentemente, que foi o curso chamado Novas Telas, Estudos da Narrativa Audiovisual. Ele foi um curso que foi contemplado pelo Edital Cultura Presente do Governo do Estado, da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, no âmbito da Lei Federal Aldir Blanke. E, bom, nesse curso, a ideia foi compartilhar um pouco da minha experiência com audiovisual, com cinema, com TV. Eu sou formado em cinema na UF e estou agora fazendo mestrado no UFRJ. E compartilhar também um pouco da minha pesquisa. A ideia do curso, ela parte de uma pergunta que eu me faço, que é de que forma as diferentes telas, os diferentes dispositivos audiovisuais, de que forma essas telas, elas influenciam a maneira como esses conteúdos são criados e de que maneira esses conteúdos são consumidos também, né? No fundo, não é apenas uma questão meramente tecnológica, né? De uma tela ou outra. E sim, as histórias que a gente pode contar nessas telas, né? Enfim, de que maneira a gente pode tirar proveito dessas telas como uma ferramenta criativa mesmo. Bom, no primeiro encontro eu falei um pouco sobre a tela do cinema, da TV. No segundo encontro eu falei sobre a tela do celular, do smartphone, né? E no terceiro e último encontro eu falei um pouco das telas expandidas, né? De dispositivos de realidade expandida ou realidade estendida. E aí abarcando realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. E, bom, a experiência foi incrível, assim. A turma foi uma turma até bem heterogênea. Tinha muitos alunos do curso de comunicação da UFRJ, alunos também do cinema da UF, alunos de diferentes estados também, tanto do Rio, mas também de São Paulo, do Nordeste do Brasil, de Minas Gerais. A ideia inicial era fazer um curso para 25 pessoas e eu tinha um pouco de receio de não conseguir 25 pessoas. Eu pensava, bom, se eu conseguir 10 pessoas já vai ser bom o suficiente. Mas, felizmente, teve uma procura boa, sim. A presença nos encontros online foi muito sólida, com números variando entre 35 e 40 pessoas a cada encontro. Fora as pessoas que depois, por terem perdido algum trecho da aula, ou mesmo naquele dia não ter podido participar, pessoas mandando e-mail para acessar o link. Então, foi uma experiência bem legal, assim. Espero que tenha sido proveitoso também para os alunos, tanto quanto foi proveitoso para mim. Foi uma oportunidade de organizar e instrumentalizar a minha pesquisa e poder compartilhar um pouco dela com pessoas tão interessadas, né? E é isso. Bom, obrigado. Queria também deixar aqui meu contato, meu e-mail, que é jc.cinema.gmail.com Se alguém quiser trocar alguma ideia sobre cinema, sobre audiovisual, sobre telas, realidades expandidas, narrativas para celular, enfim, pode entrar em contato. Vai ser um prazer poder conversar. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.